Fala galera, eu já assisti a Os Fabrons, cara, o filme que conta a história de Steven Spielberg, escrito e dirigido pelo próprio... Galera, antes de começar essa crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda aqui, vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar, porque aqui não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, a grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, eu fiquei assim, ó, completamente estupefato com esse filme, eu já esperava demais dele, demais, demais, demais. E eu assisti esse filme, tá, na quarta-feira, né, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, e o Globo de Ouro foi na terça-feira, né, ou seja, na noite anterior ali. E eu já acordei, obviamente, né, já com a informação que o Spielberg tinha ganho ali, né, a estatueta de melhor diretor, e isso me deixou ainda, cara, ainda mais hypado do que eu já estava para assistir esse filme. Eu já assisti também um documentário que tem, que é simplesmente intitulado Spielberg, tá, que tem, né, de Biomax, que é muito legal, galera, para quem gosta do trabalho do Spielberg, quer conhecer um pouco mais da sua história, e muita coisa de sua própria vida, assim como aqui nos Fabianos, que ele colocou também nas suas outras obras. Acompanhe esse documentário, porque vai conseguir entender muito mais, assim, o que é os Fabianos, cara? Pô, é a vida do Spielberg e como que ele descobriu sua paixão pelo cinema, e também muito do que aconteceu com a sua família, até ser, né, literalmente o Spielberg que a gente conheceu, o diretor famoso de cinema e tudo mais, o grande contador de histórias. Então, assim, esse documentário, ele também dá muita informação, ainda, obviamente, muito mais miuçada, tem entrevista do próprio Spielberg, tem entrevista de membros da família dele também, para que a gente entenda as coisas que são contadas em uns Fabianos, de uma maneira não tão, digamos assim, poética, né, é algo muito mais cru também, que é bastante interessante de acompanhar. O legal da cabine de imprensa é que ela começou com o recado do próprio Spielberg, tá, é, isso foi a segunda vez que aconteceu comigo, vendo o caminho de imprensa, a primeira tinha sido lá no Top Gun Maverick, que abriu simplesmente com recados do Tom Cruise, agradecendo todo mundo por estar ali e tudo mais, e o recado do Spielberg foi muito parecido com o que o Tom Cruise tinha feito lá. Ele agradecendo muito pelas pessoas estarem indo no cinema para poder assistir o filme, ele falando muito que esse filme também, né, assim como eu tinha falado antes, cara, é a paixão dele pelo cinema, de como que ele descobriu essa paixão por contar histórias, e também a paixão que ele tem pela família. É também um retrato de amor que ele tem pela sua própria família ali. E o filme é puramente isso, galera, e eu não vou contar nenhum tipo de spoilers, tá, podem ficar tranquilos, assim. Eu vou começar, tá, falando sobre o trabalho do Paul Dano e da Michelle Williams, que fazem os pais do Sam, tá, que é o personagem lá, que é o personagem que é o próprio Spielberg dentro do roteiro, e por que que eu falo isso de uma maneira tão certa, assim? O Seth Rogen deu várias entrevistas já, desde o momento que eles estavam gravando o filme, que ele acompanhou o Spielberg em diversos momentos chorando no set. E por que que ele tava chorando, assim? Porque, obviamente, as situações traziam as lembranças dele daqueles eventos que aconteceram naquele momento, assim. São eventos bastante importantes, principalmente pra alguém que era um adolescente, por exemplo. E o Seth Rogen, inclusive, fala, assim, que ele perguntou pro Spielberg em vários momentos, isso aqui aconteceu de verdade, isso aqui é 100% verídico, e o Spielberg sempre respondia sim pra essas perguntas que o Seth Rogen fazia. E isso é bastante interessante, assim, pra gente acompanhar também, vendo o filme, o quanto que o Spielberg consegue ser profundo. E o Paul Dunn e a Michelle Williams, eles têm um trabalho que é fenomenal. Fenomenal. São dois baita, baita, baita contadores de histórias também. E pra mim, o quanto que os personagens, né, eles são diferentes, assim, e eles são casados, a gente já conhece eles já com, basicamente, o Sam e as duas irmãs mais velhas, e depois, tem uma leve passagem de tempo no filme ali, logo no primeiro ato também, onde já tem a irmã menor do Sam. Essas duas pessoas, elas são completamente opostas, né, e elas estão juntas porque elas se apaixonaram em algum momento de suas vidas ali. O Paul Dunn, que tá fazendo ali, né, o pai, ele é o, querendo ou não, assim, a pessoa que é extremamente didática e ele pensa de uma maneira muito clara, tanto na sua profissão e na maneira como ele tem que levar a sua família, assim. Ele é o cara muito mais racional. E a Michelle Williams, interpretando ali a mãe do Sam, ela é artista, e ela representa todo esse sonho, toda essa parte muito mais lúdica, essa parte muito mais de contadoras de histórias. E o quanto que os personagens, eles são diferentes, e o quanto que eles têm, querendo ou não, assim, uma passagem pro Sam de 50 a 50. E isso, cara, é delicioso de assistir. O quanto que a gente vai percebendo no Sam, essas duas características empregadas ali pelos pais, nele. E o quanto que isso é importante nas suas decisões e cada situação que ele vai vivendo, no que a gente vai acompanhando da história de Os Fabians. E é tão, 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 tão íntimo a maneira como o Paul Dunn e o Michelle Williams conseguem retratar os pais, que eu achei, assim, ó, extremamente, não só próximo, né, da gente, da nossa própria família, mas também, assim, doloroso em várias situações que acontecem. Como eu já tinha visto no documentário antes, eu já sabia muitas coisas, né, da vida do Spielberg. Mas pra quem não acompanhou e não tem essas informações, vai perceber também, assim, o quanto que eles conseguem, em pequenos momentos, retratar muito, não só dessa parte íntima, mas também da dor. E essa dor, ela aparece por vários e vários e vários motivos, só que tem um ponto principal, que esse ponto principal é muito de tudo que aproximou eles na questão de se apaixonarem, também é o que os afasta. E representar isso na tela da maneira como eles conseguem representar é muito difícil, porque não tem nenhum momento que tá super valorizado, não tem nenhum momento onde tu vê algo de seriótico, não, é completamente genuíno. E é espetacular o trabalho dos dois. O trabalho do Gabriel Labelle, que faz do Sam, né, ali, né, seu momento mais adolescente, que a gente começa acompanhando o Sam no primeiro momento que ele vai assistir ao seu primeiro filme. É literalmente isso. Onde ele já fica completamente, assim, enlouquecido com tudo que ele tá vendo e quanto que ele quer tentar, de um jeito ou de outro, representar aquilo que ele viu na tela de uma maneira. E quando ele tá nessa versão já adolescente, o trabalho também, né, do Gabriel Labelle, ele consegue também a gente ir percebendo pouco a pouco não só a paixão pelo cinema, não só a questão dele estar em crescimento também, ele estar passando por momentos de não só transições, mas também de decisões que ele tem que tomar na sua própria vida, mas o quanto que a vida dos pais afeta a ele também. E talvez o único momento onde o Sam não aparece tanto de desenvolvimento no filme é só a relação com as irmãs. São bastante pontuais, assim, os momentos onde a gente percebe realmente tanto os problemas quanto os elementos que aproximam eles de situações, desse crescimento ali que a idade do Sam para as duas irmãs mais velhas não é tão diferente assim. Então, eles têm também, assim, um tempo igual dessas transições, dessas descobertas e também desses momentos onde eles são afetados por causa do que vai acontecendo no relacionamento dos pais lá e tudo mais. Tanto das alegrias quanto dos momentos dos problemas, das tristezas, das dores e tudo mais que vai acontecendo na vida desse casal. E, cara, é sensacional o quanto que esse filme sabe chegar na medida certa para criar o amor pelo cinema, para a gente entender muito bem o que que leva o Sam a querer e querer muito e o quanto que ele também tem de incerteza sobre o que ele quer viver, o quanto também que, sabe, chegar no momento certo, daquele momento onde o Sam está vivendo a adolescência, para que a gente entenda o que que é realmente o sentido do amor. O que que é o amor que o Spielberg tanto quer colocar? O que que é que o Spielberg tanto quis colocar em diversas obras dele sobre esses problemas dos pais de relacionamento de sua própria família que ele viveu e que ele coloca nas famílias dos personagens que ele criou e escreveu ou dirigiu e tudo mais, assim. É muito interessante, cara, o quanto que o filme sabe dosar muito bem esses elementos ali. E também o quanto que esse filme consegue colocar o humor na medida certa. Na medida certa. E o quanto que ele consegue divertir também numa medida extremamente certa. Porque balancear um filme como esse é muito difícil. Porque ele não tem nenhum momento ápice. Ele tem momentos que batem muito com elementos que a gente vai vivendo na nossa própria vida e que vão nos afetando por bem e por mal, mas que vão nos afetando, mas sem ter grandes momentos onde tem um grande acontecimento. Não, cara, é tudo mínimo, entendeu? E o quanto que esse filme consegue acertar em cheio. E ele tem um momento final, a última cena. Na verdade, a última sequência que tem no filme que bate no encerramento da conclusão dessa última cena. Que é extremamente divertido. O quanto que esse filme consegue acabar para cima. Consegue acabar com essa representatividade do amor por esses dois elementos todos que o filme quer contar. Assim como o Spielberg falou no recado que ele deu no começo da caminhada de imprensa. O amor pelo cinema, o amor pela sétima arte e o amor que ele tem pela sua família. O quanto que esse filme é uma carta de amor para a sua família ali. E o Spielberg, ele como diretor aqui na sua própria história, ele move essa câmera de uma maneira como o Spielberg ele sabe criar imagens e ele sempre soube fazer isso. Para quem já acompanhou, seja esse documentário da HBO, seja outros diretores falando sobre o trabalho do Spielberg, o quanto que ele sabe criar imagens e sabe mover. o quanto que ele tem esse poder de recriar todos os sentimentos e colocar numa imagem. E a gente tem tudo isso representado na sequência final do filme e a última cena ainda mais. E ele chega a brincar com isso. E é gostoso, é divertido. Cara, que baita filme. Eu tenho assim, eu tenho certeza que assim como ele ganhou o Globo de Ouro, ele vai fazer uma grande caminhada vencedora em todas as premiações que vão ter quando até literalmente até se encerrar no Oscar. E para mim, o Spielberg ele já dispara demais como o grande candidato a receber mais uma estatueta de melhor diretor e daqui a pouco inclusive de melhor filme aqui para os Fabermans. Então galera, que baita filme para quem não assistiu ainda, uma baita pedida. Para quem já assistiu, coloque abaixo nos comentários o que acharam do filme para a gente seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04 Viva o Sonho aqui.